Mineiro das camisas, preço baixo, qualidade alta, frete gratuito para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes, link no comentário fixado. Não passa ele que eu errei para o Wesley, eles aproveitaram, fizeram o contra-ataque, fizeram o gol. Claro que é difícil a gente engrenar essa má sequência, mas a gente não pode lamentar, tem que receber sem a vaia do torcedor. Trabalhar bem, porque sábado a gente enfrenta o São Paulo, que é uma equipe muito difícil, com obrigação de voltar a vencer, porque a gente sabe que os pontos em casa no Brasileirão são de suma importância. Está aí a análise do Marlon, a Lud também já está com um convidado por aqui. Lucero, autor do gol da noite, chegou aqui para falar com a gente, comemorou bastante com todo o elenco, um gol que tirou o Fortaleza de um jejum de quase dois meses, CVC fora de casa. Dá para sair daqui satisfeito? Sim, muito feliz por o gol, pela vitória. Comemorei junto aos meus companheiros, porque, bueno, venimos de duas derrotas, não é? E somos um time que quer lutar em cima e temos muita exigência por frente. E, bueno, era importante voltar a vitória hoje. Obrigada. Está aí, Rogério, camisa 9 do Fortaleza. O iluminado Lucero, primeira vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro no Mineirão em toda a história. O torcedor está...